Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, sabe que o mais importante nesse momento é saber que você está aí Você está aí celebrando mais um novo dia, sabia? Acabamos de amanhecer e seja como for você está aí e acaba de ganhar de Deus esse dia Deus está te dando esse dia de presente Se você acha que de repente você amanheceu e falou Meu Deus, mais um dia para viver, o que eu vou fazer? Olha, antes de pensar o que eu vou fazer, você deve lembrar assim Estou ganhando esse dia de presente É, Deus lhe deu mais um dia, mais uma oportunidade Oportunidade para você encontrar as pessoas ao seu lado Oportunidade para você amar e ser amado Oportunidade para você crescer Oportunidade para você perdoar, ser perdoado Então, quantas possibilidades e oportunidades começam nesse novo dia para você Cada manhã que começa, traz uma gama enorme de possibilidades De coisas que você pode fazer Então, nesse dia que começa Pense e se prepare bem para viver esse dia Porque esse dia é um presente que brotou do amor de Deus para você Viva-o e sinta-o como a ternura de Deus que invade o seu coração Vamos rezar com muita fé nesse momento Senhor nosso Deus, pedimos a vossa bênção e a vossa paz Suplicamos agora a vossa assistência Para que possamos ficar livres de todos os males Principalmente, Senhor, afastai-nos do pecado E dai-nos a certeza de que podemos vencer e ser vitoriosos convosco Abençoai-nos agora, Senhor Abençoando o nosso trabalho As pessoas que estão ao nosso lado Abençoando o nosso caminho Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém